Senhoras e senhores, let's together, instigue e touch, because it's dangerous. Quando eu falo isso a galera já começa a rir. Filhos, é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre DPVAT, que é a parceira que eu fechei no canal, você está vendo direto aí o logo deles, da Sinal Verde, e hoje a gente seleciona algumas dúvidas que vai esclarecer, para ajudar, tem um e-mail na descrição do vídeo, que é dvl.sinalverde.dpvat.com.br manda um e-mail, mesmo que seja uma dúvida, porque de repente a sua dúvida pode estar no próximo vídeo, a gente consegue, com a sua dúvida, ajudar outros. Então antes, acho que seria interessante a gente explicar a sigla DPVAT. O que é o DPVAT? Então, o DPVAT são danos pessoais causados por veículos, automotores e vias terrestres. Isso quer dizer que só as pessoas têm direito ao DPVAT. Bens materiais não têm direito ao seguro DPVAT. Então se você caiu de moto, se você bateu o carro, você não está coberto pelo seguro DPVAT. A não ser que você tenha se machucado. Essa é a finalidade do seguro. Uma outra pergunta que a galera tem dúvida, que assim, já me perguntaram várias vezes e eu fiquei na mão, porque eu não sei, não sei, não fui e acho que é interessante deixar claro também isso. É que assim, é a explicação de como que vocês não cobram as vítimas para isso. Entendeu? Porque assim, o cara, apesar de estar lá escrito, o cara pagou o DPVAT. Então você já pagou o DPVAT, você já tem direito do negócio, porque você pagou. Agora a galera não entende assim, não, mas tudo bem, eu paguei, mas o cara está fazendo um serviço, certo? Certo. E aí, como é que ele faz o serviço? Ele não recebe? Ele está tomando de graça. É, e tem pessoas que cobram, né, para fazer isso. Então assim, é essa explicação que eu acho que é interessante. É, o que acontece? Hoje o DPVAT, quando você paga, quando você licencia o carro, junto com o IPVA também, você paga para o governo. O governo repassa esse dinheiro para a seguradora líder, que é uma seguradora que controla todo o DPVAT. As outras seguradoras estão abaixo da seguradora líder. E nós somos contratados de uma das seguradoras. A nossa função é pegar o processo do DPVAT, montar todo o processo e encaminhar para a seguradora líder. E a gente ganha da seguradora para fazer isso. Então a vítima não precisa pagar nada para a gente. Quem paga para o nosso serviço é a seguradora. Dentro desse processo está o BO. Tem que ter sempre o boletim de ocorrência, laudos médicos, notas fiscais. Despesas. Despesas, terapia, tudo. Então é importante você fazer, vamos dizer, um dossiezinho, juntar tudo. Porque na hora que você mandar um e-mail, você vai precisar de toda essa documentação. Principalmente o BO, que é o mais importante. A galera, você deixa de fazer, não faz e tal. E é o que mais pesa nesse caso aí. Outra pergunta, que agora eu vou ler para você de acordo com como os caras fazem. Então pode ficar um pouco confuso, mas não tem problema. Tem problema. Então é assim, eu sofri um acidente, que não fui eu, mas sofri um acidente e me levaram para o PS e me liberaram. Depois identificaram o trincamento na bacia, mas não viram isso no dia. Só descobrimos três semanas depois com a ressonância magnética. Nesse meu caso, tem alguma coisa para receber? Sim, tem a receber sim. Porque você consegue, via lá do médico, provar que esse problema na bacia veio do acidente. Até pelo tipo de lesão que você está no boleto de ocorrência. Então você tem o direito a DPVAT e aí a seguradora líder vai analisar se vai ser só despesas médicas, que é o famoso DUMs, ou se você vai ter uma invalidez parcial. Isso vai depender do grau da lesão que ele teve na bacia. E se vai deixar algum tipo de sequela ou não. Mas ele tem o direito a DPVAT sim. Tem o direito a DPVAT. Mesmo que passou as três semanas. Mesmo. Eu escrevo em três anos. Uma pergunta extra. Três anos. Três anos. E se o presidente hoje tem três anos para ir com isso? Três anos para entrar com o processo na seguradora líder. Você não precisa esperar três anos, tá filho? Pode mandar um pouquinho antes. O ideal é não esperar três anos. Até porque dificilmente você vai guardar todos os documentos durante três anos para encontrar o DPVAT. Quanto mais cedo, melhor, porque você vai ter tudo fresco em mãos. Faz isso, filho. Se você não cair, melhor ainda. Melhor ainda. Agora, vamos lá. A terceira pergunta. Olá. O DPVAT... Olá foi legal, né? Foi bom, foi bom. Olá. O DPVAT cobre só o valor dos gastos médicos ou o que sobrar fica como indenização? Boa. Boa pergunta. É... Como muita gente tem pergunta, né? Sobre danos na moto e tal. Sim, 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 sim. Então, o DPVAT, ele vai pagar tudo que foi comprovado que você gastou com o acidente ou se você teve alguma sequela ou morte, né? O que isso quer dizer? Se você teve uma despesa médica, um acidente pequeno, que você não se machucou muito, se você teve uma despesa médica de 500 reais com medicamentos, tá? O Ciro do DPVAT, ele cobre até 13 mil reais, um pouquinho mais de 13 mil reais, só caso de morte, invalidez permanente. Você tem o direito a esse restante? Não. Você tem o direito só do seu gasto. Então, se você usou 200 reais, 200 reais você tem direito. Se você usou 50 reais, são 50 reais que você tem direito. E se você tiver, infelizmente, um caso grave, que tem que usar os 13 mil, 10 mil, 8 mil reais, você vai ter esse valor. Mas sempre salientando que tudo vai ter que estar comprovado por laudos médicos, com receituário dado por médico, receituário de hospital. Então, não é uma avaliação que nós, da Sinal Verde, vamos fazer ou a seguradora líder vai fazer, tá? Quem determina isso são os documentos que vão ser apresentados e encaminhados para a seguradora livre. Perfeito. E a quarta pergunta, que é até um pouco mais complexa, assim, que eu achei interessante, que esse aqui já envolveu todo mundo no acidente. O cara já fez um strike bacana. Sofri um acidente, eu bati em outra moto. Beleza? Então, não tem três envolvidos aí. Ele quebrou o braço ou o outro motografeiro quebrou o punho? E aí, ele quer saber se para receber o DPVAT precisa fazer o B.O. A gente já respondeu logo nisso que sim. Então, eu sei que eu já respondo sim. E se só ele... Que se só ele tem esse direito, porque ele foi o primeiro atingido, ou se todo mundo tem. E outra, para completar a história, ele estava com o irmão na garupa, se esse irmão também tem o direito, entendeu? Tá. Então, você entendeu mais ou menos? Entendi. O carro veio, bateu nele, que ele bateu no outro motoca e ele estava com o galopo. Não, foi ótimo, né? É bom que ele já conseguiu explicar uma coisa e em uma situação ele só conseguiu explicar várias coisas. E assim, então, no caso, são quatro. São uma nação de padeira. Praticamente é isso, né? É um golpe completo. Galera, eu estou brincando aqui, mas é uma pergunta interessante. É porque se eu fico muito sério, a galera fica meio brava. Não, e é uma coisa interessante que em São Paulo passe muito. Sim, total. Quando tem um corredor... E o trânsito que a gente tem hoje, a quantidade de pessoas, não sei o que, é mais espremida, Porque a coisa está espremida. Então, assim, vai ter muito disso aqui, assim. Então, vamos lá. Sempre que for fazer o DPVAT, você tem que fazer o botinho de ocorrência. Perfeito. Até porque essa é uma resolução nova na seguradora líder, que se você tiver com um veículo que não é seu, conduzindo um veículo que não é seu, e você sofrer um acidente e tiver dito ao DPVAT, o proprietário do veículo vai ter que fazer uma carta te dando autorização para receber o DPVAT. E isso foi feito por causa de muita fraude que teve no mercado, tá? Então... Ou seja, resumindo, o cara te vai com a moto que documentar o nome do outro cara, o outro cara tem que fazer o... O outro cara tem que dar autorização para ele receber o DPVAT, senão ele não vai receber. Pois é, sim. Aí começa... Aí é um assunto muito novo. Eu acho que para a pessoa receber sem esse documento, vai ter que ter uma ação judicial, mas é uma coisa mais complicada, tá? Para ele provar tudo direitinho. Até caso de ladrão que furta a moto, sofre o DPVAT, pede depois o reembolso, infelizmente essa pessoa estava conseguindo esse reembolso do DPVAT, né? É, os bons pagamos pelos ruins, né? Exatamente. E por isso que aumenta depois o nosso DPVAT, né? Não pagam os bons. Bom, mas assim, vamos dizer que o documento, vai, documento estava no seu nome. Está tudo perfeito. Está tudo, cada um de seu reembolso no seu nome, vamos dizer. E o DPVAT pago. Se o DPVAT não estiver pago, você também não tem dinheiro. É, o DPVAT tem que estar pago, viu? É, e deixa só uma observação. Gente, o DPVAT não é parcelável. Não se parcela o DPVAT. Você tem que pagar ele integral na primeira parcela do licenciamento do começo do ano do IPVA do veículo. Se você parcelar e sofrer um acidente, a seguradora líder irá negar o seu ressarcimento. Então, gente, presta atenção nisso. Que muita gente parcela sem saber. E depois não tem direito ao ressarcimento, tá? Então, vamos lá. Boa, eu não sabia disso. O carro bateu na moto e a moto bateu na outra moto. Todo mundo tem direito ao DPVAT? Sim. Por quê? Todos eram veículos automotores. Então, todo mundo tem direito ao DPVAT. Lógico, tem que ter se machucado. Provavelmente, aqui, o rapaz do carro não se machucou, ele está excluído. Sim. Aí, o rapaz quebrou o braço. Tem direito ao DPVAT? Tem. Porque foi um carro que causou acidente. O outro quebrou o punho. Tem direito? Tem. Porque foi a moto que causou acidente. E o garupa também tem, porque ele é coberto. Ele cobre também os passageiros. Tá. A gente não sabe o que o garupa teve ao certo aqui, mas também tem. Também tem direito. Que seja ralado e não gastou com medicamento e tal. Se comprou um metiolático passando ralado, ele tem direito a receber o DPVAT e o valor do ralado que ele teve. Tá? Então, assim, nesse caso, todos têm direito ao DPVAT. Salve as condições que a gente colocou aqui anteriormente. Sim. Se estão de acordo, tudo bonitinho, nos conformes do normal. Do normal. Do normal, né? Do normal. Do normal. Do normal. Do normal. Para o acidente, você vai ver que ele não é caro. O caro é você ter que pagar o imposto do seu bolso. Sim. E se tem aumento do DPVAT, já vamos dizer assim, a culpa não é nossa, tá? São dos fraudadores, por exemplo. É importante deixar, porque às vezes o cara vê o vídeo e fala, ei! Olha aí, o cara fica com a riva da gente, tá ligado? Não sou eu que faço o DPVAT. Nem a reguladora, nem a seguradora. Fica, a gente só está querendo ajudar, tá bom? Não precisa... Eu sei que às vezes você quer desabafar lá, eu entendo você. Eu sei, eu entendo você, viu filho, a gente acaba sendo um psicólogo, mas é isso. Bom, eu acho que essas aqui foram as perguntas que eu achei que tinha maior interesse, assim, porque são uma, não é muito parecida com a outra, são assuntos bacanas. E assim, se a sua pergunta está aqui na próxima, manda um e-mail que é dvl.dpvat.sinalverde, é isso. dvl.sinalverde.dpvat.com.br E essa eu não vou dar para editar porque eu já errei desde o final, mas eu vou colocar, já vai ficar na descrição do vídeo. É dvl.sinalverde.dpvat.com.br É isso aí. Tá bom? Por que dvl? É por causa do Duval. Agora, manda lá um e-mail, tá? Porque às vezes vai te ajudar em muito, certo? É um jeito que você tem. Tudo bem. E até uma sugestão aí para o seu canal, se a pessoa quiser colocar o nome dela na pergunta, a gente fala o nome da pessoa também. É, sim, também. Se você quiser que fale o nome, a gente fala. A gente não fala nome porque é para uma privacidade, né? Mas se você quiser que fale o seu nome, não tem problema nenhum. A gente fale também, não tem. Não tem. Aí o cara vai falar, pô, é, manda a pergunta e já manda um salve. O Thiago mandou um salve, Thiago, né? Tipo, sei lá. Mas é isso aí. Mas a gente fala com prazer, né? Não, o Roberto mandou aqui uma salve, Roberto. É, estou falando nomes esporádicos aí, tá? Mas, senhores, acho que ajudou. Se não ajudou, comenta lá embaixo. Um abraço. Mês que vem tem outro vídeo desse modelo, desse formato. E outros assuntos mais que a gente vai agregando. Certo? Um abraço, senhores. Valeu. Falou. Falei do e-mail, só que eu não concluí o DG... Pô, peraí, problema. Peraí, 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 peraí. Tá. É... É. Vai, 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 vai. Beleza. Bom. Vai. Então, vai. Vamos voltar de novo. É, moleque, velho, velho. Filho, anota agora que esse vídeo... Peraí, peraí. Você não ligou o GoPro. Tá ligado, tá ligado. Não tá piscando? Não, mas tá tocando ali, ó. Ué, não fica piscando? Não, eu tirei. Porque agora eu tô trocando, tô filmando. E aí ninguém percebe, entendeu? Entendi. Boa, boa. Bom é pras perguntas, então. Não, deixa eu começar de novo. Porque eu fico muito... Senhores. Essa vai no final. Let's Together in Chica e Trust. Não faz um negócio de novo que eu tava rindo. Vai, vai. Peraí, peraí. Vamos lá. Puta que...